A Anvisa autorizou a importação excepcional da vacina Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. A diretoria colegiada da agência permitiu a importação sob condições controladas. A vacina deverá ser utilizada apenas na imunização de adultos saudáveis. A Anvisa receberá relatórios periódicos de avaliação e as doses deverão ser utilizadas com acompanhamento de estudos de eficácia. A agência poderá, a qualquer momento, suspender a importação, distribuição e uso das vacinas importadas.